Viu um multiverso no teu olhar Entendi que eu tava certo em mergulhar Percebi que eu posso ir fundo Sem me afocar E um novo mundo Encontrar Eu resolvi parar por um instante Se fosse um lugar Seria atlante Peças raras custam caro Não há money pra pagar Resolvi Joga duro Fica nível de rocker Ser o novo Pablo Escobar Mas não sei Pra esquecer essa dor Pra sorrir pra esse mundo Pra ir atrás do amor Me diz por que você não procurou Coroa aí dentro de você Lutando por amor eu estava lá E agora estou aqui a te esperar Agora estou aqui a te esperar E agora estou aqui a te esperar E agora estou aqui a te esperar